Forró Top de Moda O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o gão apagou a luz Eu te agarrei, novinha pode pá Te conquistei, novinha pode pá Eu te beijei, novinha E novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Em nome de namoral, entretenimento Forró, top de moda Relaxa, você tá na minha Eu também te quero, larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu também te quero, larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o cão apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha Novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha Novinha, novinha Porra, 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 porra Porra, 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 porra Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Te deitar no colo e me prender num laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu peixe E você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixe com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixe viver mais Ficar sofrendo se não tiver ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Segura o peixe, a cabelo na sua banda, papai Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Te deitar no colo e me prender num laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu peixe E você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixe com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixe viver mais Ficar sofrendo se não tiver ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixe com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixe viver mais Ficar sofrendo se não tiver ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eu sou que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago mas o seu fixei Vou sentir algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Amigas e baladas tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei A ERECDs O moral de Belami Sei que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago mas o seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Amigas e baladas tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar Vou te mostrar Fazer amor E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Eu não sei É amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Puxa vaqueiro Isso é forró top de moda Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, desistir, tu sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Desistro de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no vento, na pista chão do modo capa louca Manda boi, manda boi Abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Me dê papai Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, desistir, tu sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desistudo de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no vento, na pista chão do modo capa louca Manda boi, manda boi Abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abre a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Pode ser vinte e cinco, arroba, meu cavalo é testado Isso é forró top de moda, papai Tem que respeitar Vai começar o som das estrelas agora na pista É o som da disputa final É agora que o pinço vai pegar meu fogo Olha eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Tu índice é a tamponete E tome forró A erece vez O moral de Belame Olha eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Forró, tope de boca Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor dessa cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor dessa cama Ai, 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 ai Segura o Albertinho na guitarra É pra balançar Forró, tope de boca Se eu desprime a alma Será que ela também te excita Às vezes o amor desfaça embaixo dos lençóis Refleta Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sai da voz Certeza Tenho que posso além de revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba Só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida A E-C-D, o Moral de Belame Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor dessa cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor dessa cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai E esse é o forró top de moda Tem que respeitar Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sai da voz Certeza Tenho que posso além de revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba Só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor dessa cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor dessa cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tanto faz se você não me ama Tanto faz se você não me ama Segurei com a top de moda, papai Receba Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas Saca com suas amigas pra lá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E minha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E minha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Quero abrir em cima da outra Oh moça, não dá mais Quero abrir em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida E vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida E vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida E vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida E vem aqui me dar Segure com a top, repertório atualizado papai Se forró top de moda, falando de amor, vem junto minha galera Todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até lá me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Tô com moral no céu, corró top de moda, é sucesso! Todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até lá me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas não pensou Alô, dono do bar Puxou uma moda Que hoje eu vou me empregar Traz mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Repertório novo da Top de Moda É pra balançar Top de Moda Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxou uma moda Que hoje eu vou me empregar Traz mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxou uma moda Que hoje eu vou me empregar Traz mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxou uma moda Que hoje eu vou me empregar Traz mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxou uma moda Que hoje eu vou me empregar Traz mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Fofó, top de bota Usa tamanho XL Vestido 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca fui na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagero de gostoso Minha pegada é sem defeitos Pra que ter corpo malhado Só tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor No gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho Um safadinha endoidou No gordinho do amor Na moral, entretenimento 075-998-08-7465 Usa tamanho XL, vestido 46 Mas ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui na academia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso, exagero de gostoso E a pegada é sem defeito Pra que ter coco malhado se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, um safadinha endoidou No gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, um safadinha endoidou No gordinho do amor Ou no gordinho do amor E aí, bumbuzinho Ele vai?